Vai sentir jogar de ADC, ver essas pragas do caralho, boneco inútil, velho. Tomar no cu. É, amor, pode voltar pra tua jungle, é só pra você ter sentido aí umas partidas que é jogar de ADC. Deixa que eu vou ADC com a maior aí no bot, vai, que é o look também de ADC, Jesus amado. Ué, como que joga de ADC? É impossível, velho. E aí, eu vou brincar aqui. É, tá os cinco, é, tá os cinco. Tem que jantar todo mundo aqui. Ele arranou briga. Eles querem briga, então eles vão ver guerra. Já dei um dano ali, ó. Eu vou aí, vou. Olha aqui, aqui tem uma quere de sobra. Galera, maquininha. Nossa, mas aí acabou tudo. Galera. Acabou nada, acabou nada. Chegaram, chegaram, chegaram. Quem flechou? Ela será fina, hein? Ela já sabe que ela já ia tomar na cara. Que que é isso agora? Eu tô chegando aí, hein? Chegando forte. Não dá. Eu vou pular fora. Não vai não, amor. Porque eu tô todo que eu vou pular. Atrás, pessoal. Quantos looks? 3 segundos ainda demora muito. Ele saiu. Tá, 2 por 1. Essa minha cara aqui é a cara de milhão. Tô dando uma mini surra aqui nessa cachorra. Merda. Sonaya. Eu acho que foi base. Faz ou não faz diferença ter a DC? É mais. Não faz de DP. Então, se ele tivesse feito o Briar, eu deixei na parte da passada e ele deixou carregado. Não é, pô. Faz muito tempo que eu não jogo, já dei carry. Parem de encher meu saco, caralho. Que cu. Vai se fuder. Vai lá, hein? Quero ver aquela ult, Luke. Vamos ver se vocês vão. Começou a certa, né? Eu tenho lá do outro lado do mapa. Ah, flechou. O Jin flechou minha ult. Tô afetando aí também, o Jin. O importante é que ele tá perdendo farm. Eu tenho 40 de farm na frente dele. E divear ele aqui. To dive, então. Vou puxar. Dive, dive, eu puxar. Se matar o Jin nessa wave aqui. Luke, flash no mid. Flash e ignite. Tô coletora já. Então pode ir. Pula fu nele, Luke. Relaxa aqui. Eu vou dar wave primeiro. Nossa, acabou a wave, velho. Tá de boa. Ele perdeu a wave mesmo assim. Caralho, agora... Não vi, mano. My bad. Não! Não! Tô chegando no bot. Vai, não tem ult. Tô chegando no bot. Porra, que isso. Como que é isso? Que eu não consigo flechar nessa porra. Nós, guardiões, entendo. Caralho, nós, eu tô tomando porra dos médicos. Chega, porra, que isso vai te afinar. Caralho, que isso vai te afinar. Porra, que isso vai te afinar. Caralho, tá de ult de novo. Que porra, que isso vai te afinar. Caralho, cara. A Seraphine ainda, ela conseguiu me dar um run esse. Acredita nisso? Eu vi, eu vi. Desgraçada, velho. Ai, me deu slow. Ah, vai. Não vai sair daqui tão cedo, Fia. Cara, eu dano. Olha esse boneco, com o tanto de dano que dá no drag, velho. Caralho, filha da puta. Se vingou? 3 segundos, Sabrina, 3 segundos. Eu não consigo te ajudar. 2, 1, botei. E eu que não tenho nada. Joga aí, Thales, os seus bagulho. Que se vier, os caras se lascam. Olha esse boneco. O que é isso, véi? Só corre, só corre, só corre. O que é o vida de novo aqui? E toma. Então toma, foguete. Caralho, ele cancelou no flash, mano. Que filho da puta, mano. E é isso. Tá fraco, louco, esse corte. Cuidado, puta. Ai, que susto. Caralho, por aqui do loot, o loot, o loot, o doido. O que é o daninho? O daninho para a gente? O que é o daninho para a gente? O que é o daninho para a gente? O que é o daninho para a gente? É meu derrubo e a grana. É a fiada. Já vai mil sofrer. Nossa, mas é permissão nessa, filha da puta. Tem que fazer graça ali. Achei que é o tomado. Ai, já tive que ir. Vai na maquininha aí do Hammer, meu. Oi, que bando de burro, véi. Vai na maquininha dos Hammer. Gente, é engraçado. Os caras só entrou no meio de todas as maquininhas, véi. É o R combo do Maior. Cara, é incrível isso. O Jim, ele se tiltou sozinho nessa partida. Porque eu não falei nada. Ele ficou querendo me debochar, não falei nada no A. No A. Agora ele deu um flash R. Eu só mandei um KKK. Pronto. Foi o suficiente para a mente dele. Entrou na mente total. Olha lá. Fazer esse barulho, hein, gente. Olha lá. Eu não precisei falar nada dessa partida. Ele se tiltou sozinho. Todo mundo, posso ultar? Ah, não vale, não vale. Deve ter ultado sem falar, mano. Estava bom ali. Vem. Vem, vai. Isso. Pá! Cara, que roubado o ult da Seraphim. Ai, cara, nem estou. Que bom. Yeah. Tanto é isso. Não, não, eu vou levantar. Não, eu vou levantar. Não, eu vou levantar. Agora ela tanto. Eu te diviso o dano, cara. Tem, hein. Não, eu te chute o dano. Simbo, falvou, hein. Agora é guerra. Nossa, salvou. O shield. Caralho, no último. Você correu no último. Caralho, jogou. Eu gostei. Boa. Ah, eu não sei. Morre. Ladrão, assassino, sarbonista. Oh. Ih, olha aí. Beleza. Deixa eu deixar isso aqui pra ela. Aqui, ó. Toma. Credo, o gameplay de Kai'Sa é muito gostosa, né? E a The Carry mais linda de penteado. Legal. Beleza. Beleza. Work, work. Vou pegar aqui. Vou fazer o escuro pra ela. Estátua. Ih, tantas torres. Tá bom, né? Ai, caralho. Torre fica da puta. Caralho. Aqui eu fui mulher, viu? Tem que ter coragem pra fazer o que eu fiz. Ah, ele não tá aqui não, corta. Ah, ele tá aqui sim, ó. Brina, dá um W lá. Ela nem viu onde tava. Ok? Vai todo mundo lá dentro, vai todo mundo lá dentro. Nossa, o Udinho, ele simplesmente espumou sozinho. Ele tiltou muito, tá? Ele espumou sozinho. Literalmente sozinho. Ele tiltou solo. Sem o menor motivo. Tipo, não falei um A e ele tiltou. Aí quando eu falei o KK, foi o suficiente. Foi o fim do mundo pra ele. Até a próxima.